Olá, eu sou a Tatá Velaça, seja muito bem-vindo ao meu canal, né, Empreendedoras da Noite, onde eu falo um pouquinho sobre essa profissão. Você que não me conhece, seja bem-vindo ao meu canal. É como eu falei, eu sou a Tatá, gente, eu sou a Tatá, vocês vão se acostumar comigo uma hora, vai dar tudo certo, tá? E você que já me acompanha, aquele meu beijo especial pra vocês e agradecer por cada comentário que vocês deixam aqui pra mim, que eu leio todos e fico muito feliz de coração mesmo. As pessoas estão lá no Instagram também, você que quer me seguir no Instagram, arroba Tatá Velasquez, vai estar aqui na descrição desse vídeo. Agora, bora lá pro vídeo? Então, vamos, né? Paixões por vários clientes, é normal? O que você acha? Deixa aqui embaixo pra mim. Gente, é normal no início você ter uma confusão mental, né? Porque você vem de um padrão, normal, né? Onde você é aquela pessoa que de repente vai muito pra balada, foi muito pra balada, tinha festas e tal, e você nunca foi garota. Então, você tem aquele padrão o quê? De encontro com pessoas e relacionamentos casuais ou relacionamentos sérios. Então, nesse primeiro... Na verdade, o primeiro ano, acho que um ano de noite, você tem mesmo essa confusão mental, tá? Essa mistura, você mistura tudo, você não sabe o que é o quê, entende? Você ainda não consegue assimilar a parte financeira, você não consegue de primeira, não dá pra assimilar. Porque ainda você tá programada naquilo tudo que é tudo normal, onde você fica, você acha que a pessoa se interessa por... Ela só fica por você porque ela tem um interesse afetivo. Então, você ainda tem aquilo. É bem complicadinho de explicar isso, mas acho que você tá entendendo. Tá, gente? Então, assim, lembrando que isso é um primeiro estágio, né? Você acaba se apaixonando, entra e sai de paixões, né? Você olha um cliente, ficou, você já acha que ele tá interessado por você afetivamente. Então, você se apega ele no primeiro momento, já acha que tem um possível ficante, né? Porque você ainda não associou muito bem na sua mente. O que que é aquilo? Que tudo ali é uma troca de financeira e objetivos finais no sentido sexual ali, entendeu? Esse primeiro passo é isso, tá? Por isso que acontece essas paixonites agudas muitas das vezes. Já vi muita menina, inclusive eu também, tá, gente? Chorando por conta de cliente, porque na mente dela, ele gosta dela e ela gosta dele. E ele falou que gostava de mim e não sei o que. Olha, tudo paixonite que tá misturando ali, né? Mistura, gente. Quando você mistura essa parte emocional com o profissional, lasca tudo. É uma coisa bem bagunçada. Você realmente não sabe se aquilo é real, se aquilo não é. Se realmente aquele gostar é de fato um gostar, mas olha, só gostei do que você fez. Tem isso, tá, gente? Gostei de você, gostei do que você fez. Mas não é afetivamente, né? Aquela coisa que eu vou namorar, casar com você, não. Mas essa bagunça ainda vai permanecer por muito tempo, tá? Enfim. Outra coisa, excesso de carência. Às vezes, essa pessoa, ela tá muito emocionalmente abalada. Por isso que eu coloco lá na minha mentoria, gente, psicológico abalado, né? Não sei se você já deu uma lida quando eu faço os posts lá no Instagram, eu sempre coloco lá psicológico abalado. Eu bato muito nessa tecla, porque eu percebo que tem muita menina com esse psicológico, né? Bastante abalado, às vezes de relacionamentos frustrados, ou até mesmo dessas paixonites que acaba também mexendo muito com o mental. E abala mesmo, gente. Não vou mentir pra vocês. Abala. E o quanto que isso é prejudicial no profissional, no vamos ver? Isso prejudica bastante, tá, gente? Né? Então, esse excesso de carência precisa ser analisado. Você precisa entender da onde vem essa carência toda. De se apaixonar por um, aí daqui a pouco já se apaixona por outro, aí chora por esse. Aí daqui a pouco, cinco minutos já tá chorando por outro, que dá chorada por outro. Quando vê a semana que vem, não, você tá chorando pra aquele menino ainda? Não, gente, aqui já é o outro. Não, aquele lá, depois daquele já tive três. Caraca, aí já tá chorando por outro. É uma loucura. Uma loucura. Né? Devo tá falando com você. Hummm. Tô de olho, hein? Chorou? Não, eu tô rindo porque eu acho engraçado, gente. Porque isso tudo não passa de um... de uma confusão mesmo. Menina, eu tô com a minha garganta ruim. Mas tô bebendo a cada cinco segundos. Tá secando toda hora a minha garganta, sabe? E uma coceira no olho. Sabe o que que é isso aqui? Você não tá querendo enxergar as coisas, mulher. Pelo amor de Deus. Por isso que eu tô até borrando aqui os negócios. Coceira no olho, gente, é não querer enxergar o que tá acontecendo. É uma loucura. Até sujei aqui, mas vai assim mesmo. Já não tem nem o que fazer. Mas tá bom. Enfim, gente. Aí, essa carência, ela precisa ser estudada. Da onde veio? Por que que você tá tão carente? Se você sempre foi carente, tem que fazer um estudo aí pra saber da onde tá vindo tanta carência. E por que que esse apego muito faz? Gente, apego demais nas pessoas, principalmente em cliente. Cara, isso é uma coisa que precisa ser realmente tratada, tá? Terapia e tal. Porque apego demais é porque você se soltou demais. Você não se reconhece mais. Ou você nunca se reconheceu. Né? Ou você se perdeu. Né? Esse senso de estar perdida é não saber onde você está. O que que você realmente quer pra você. Carência, muitas das vezes, é desse jeito de se apegar ao cliente, pega um, pega um outro, chora por um, chora por outro. É desespero de querer ser amada. É de querer que alguém olhe pra você com amor. Que alguém te ame. Por quê? Porque você não se ama. Você tem necessidade que as pessoas gostem, te aprovem, te aceitem. Mas isso tudo é porque você não faz isso com você. Você não se aceita, você não se ama, você não. Porque quando a pessoa é uma pessoa autossuficiente, o outro é só... No profissional, é só profissional. Entendeu? É só uma coisa. Ou se é até mesmo fora... Se é fora, é só uma... Uma diversão. Relacionamento é outra coisa. Ela entende separar esses três níveis. Sabe? De profissional, de festa, de... Enfim, de relacionamento sério. Ela identifica, sabe por onde? Pelo coração. E se você não tá conectada com o seu coração, como é que você vai conseguir decifrar o que é o quem? Não tem como. Gente, eu me relacionei poucas vezes nessa vida. De relacionamento sério. Mas todas as pessoas que eu me relacionei foi pelo coração. Porque eu senti algo no meu coração mais profundo do que qualquer outra coisa. Entendeu? Entendeu? Ai meu Deus, agora deu um BO aqui no meu olho. Ai meu Deus, entrou o negócio dentro do meu olho. Gente, pelo amor de Deus, não é possível. Enfim. Eu vou falando assim mesmo. Vou fazendo... Quando você tivesse aqui. Tivesse aqui, estaria com esses BO também. Então vamos. Enfim. Você tem que entender que... Pera aí gente. Meu Deus. Você não quer enxergar mesmo, né querida? Vou falar uma coisa aqui pra você. Não quer enxergar mesmo. Se não é você, é eu. Pura, aquela... Enfim. Enfim. Que você precisa se curar antes de qualquer coisa. Entender que profissional é profissional. Você vai ter que definir. Pra isso você tem que se conectar com quem? Com o seu coração. Com o seu eu. Né? O seu eu aqui. O seu eu presente. O seu eu superior. Com você e com você. Né? Porque... A pergunta foi, né? Paixões por vários clientes é normal? Não, não é. Não é. De início, nesse primeiro polo. De ser as primeiras vezes confusão mental, ok. Mas se apaixonar por vários clientes. Isso não é normal. Que você seja uma pessoa emotivamente apegada, né? Que gosta, né? De pessoas. Aí tudo bem. Por um lado, você gosta de pessoas. Tá? Aí tudo bem. Mas se apaixonar ao ponto de se sentir mal por cada pessoa que entra e sai a cada segundo. Isso não é normal, né, gente? Tem que dar uma olhada nessa carência. Tá bom? Então, assim, eu até escrevi aqui, né? É dificuldade em similar trabalho com diversão. Então, se você é uma pessoa também que é muito da bagunça, da diversão, da diversão, você mistura tudo. Trabalho, diversão, é tudo. Não que essa profissão não seja divertida. Ela é, ela foi feita pra ser divertida em muitos sentidos. Mas com foco e potencial. Foco e foco. Entende? Então, assim, você tem tanta dificuldade de similar o que é diversão e trabalho, que você mistura tudo e que você não separa. E quando você não separa, o que acontece? Muitas das vezes o seu dinheiro vai igual água. Você nem percebe quando vai, quando vem. Até quando entra. Quando entra, você já tirou metade. Você fala, meu Deus, mas eu tava com dinheiro aqui agora. Cadê o dinheiro? O dinheiro some. Por quê? Porque você trata ele, não que é pra você. Pra você ter dinheiro, você tem que ser feliz e alegre, sentir no seu coração como é bom receber dinheiro, como é bom receber dinheiro, como é bom receber dinheiro. Mas é o que você faz com ele. E quando você mistura diversão e dinheiro, tudo ao mesmo tempo, você não separa. Fala assim, essa aqui é a minha meta e essa aqui é a minha diversão. Esse aqui é o meu foco. Primeiro a meta e depois a diversão. Se você pensasse assim, seria um pouco mais fácil. Entende? Primeiro eu tenho uma meta. Depois eu me divirto. Lógico que no período ali do ato você vai se divertir do jeito que você acha melhor. Diverte do jeito que você se sentir melhor, é óbvio. Mas acho que deu pra entender o que eu quis dizer, né? Focar. Que você... Gente, eu preciso ser sincera com vocês. É difícil falar disso. Porque às vezes parece que é contraditório. Todas nós merecemos ser felizes, ter relacionamento, ser normal, como qualquer outra pessoa. Ser respeitado como qualquer pessoa. Isso daí tudo bem. Mas você tem que entender uma coisa. Que lá dentro, a gente é opção. Falar disso, gente. Porque eu não aceitava isso. Por muitos anos da minha vida. Cara, eu não aceitava isso. Não aceitava. Não. Não. Ser opção era uma coisa que mais ardi em mim. Porque eu não... Antes, eu não era opção de ninguém. Eu sempre era a escolhida. Eu era sempre a principal. Nunca fui a opção. Quando? Quando eu falo assim pra vocês que a primeira coisa que vocês têm que aprender dentro de uma boate ou dentro dessa profissão, dentro do site, enfim. É que você é descartável. É uma das coisas assim que você precisa entender. Você é uma opção. Existem várias opções. E o cliente é quem escolhe. Ele escolheu você? Gostou de você? Beleza. Ele vai subir. Mas a escolha... Ele é uma opção pra que você faça aquilo que ele gosta, daquilo que ele faz. Ele se sentiu bem na sua presença. Você vai satisfazê-lo. E em troca disso, você vai receber por isso. É lógico que isso é exceção. Gente, você está saindo várias vezes com o mesmo cliente, várias vezes com o mesmo cliente. Isso pode se gerar um relacionamento futuro. Isso pode. Por que não? Você pode casar com o cliente. Você pode tudo com o cliente. Isso vai depender do quê? Primeiro, as circunstâncias. Como que ele está fazendo? Qual que são os sinais que ele está te dando pra mostrar pra você que ele quer um relacionamento com você. Não se iluda. Porque, gente, uma coisa que é meio duro falar, mas assim... Garota, acompanhante, tem que se colocar no seu lugar. Você é uma profissional. Entende? E você sempre, de primeira impressão, você vai ser vista como tal. Até que você prove ao contrário. Nossa, foi profundo isso. Você não achou? Menina. Pra você mostrar ao contrário, você primeiro vai passar por essa prova. Que é a prova. Você é só mais uma que quer o meu dinheiro. É isso que eles falam. Você é só mais uma que quer isso. Primeira impressão. Ai, será que ela está comigo? Porque ela está gostando de mim? Ou porque ela está louca pelo dinheiro? Não pode ser os dois, não. Porque ele, na cabeça deles, é um ou outro. O homem não consegue ter opções. O homem é assim. Ou é um ou é outro. Eu não sei. Porque ele não sabe decifrar. Quem decifrar é você. Então, você se coloque no seu lugar como profissional. Entenda que primeira vista é o dinheiro, no sentido sim. Mas que isso também não impede você gostar. Mas o gostar tem que sempre ter um limite. E sinais. Entende? Observa os sinais. Tá bom? Gente, eu fico assim. Vou falar coisa pra vocês. Minha vida todinha, quando eu estava na noite. Eu sonhava. Eu sonhava com um cliente maravilhoso. Milionário. Que fosse me tirar da noite. Que fosse dar tudo o que eu quisesse. Que eu ia viver uma vida de princesa rainha do Egito. Maravilhosa, linda, perfeita e tal, 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 tal. E eu sempre pedia isso, gente. Eu sempre pedia isso, sempre pedia isso. Até... Estudando os clientes. Ai, meu Deus. Estou falando a minha situação, tá? Calma, que eu estou falando a sua situação. Pode ser que a sua situação seja outra. Mas assim, que eu fui estudando os clientes. E histórias também. Que muitos clientes potenciais. Eles até ficam com uma garota. Tiram, também pode tirar. Dá uma condição e coisa e tal, e coisa e tal. Mas eu percebi que alguns. Tá? Entre aspas. Alguns. Essas meninas davam tudo a elas. Mas, onde eles estavam? Dentro da boate. Por quê? Não sei. E aí, o cliente chegar e falar assim. Eu sou casado com uma... Ela era garota. Eu tirei ela da noite. Hoje eu sou casado com ela. E hoje ela mora comigo. Eu sou casado com ela. Sei lá, teve filho? Não teve? Não, eu tenho uma vida muito boa com ela. Tal, tal, tal. Eu tirei ela da noite, tudo, 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 blá, blá. Tá? E aí, você tá lá, conversando com ele, cara. E você começa a pensar. Caraca, sério? Que incrível. Você casou com ela e tal. E ela era da noite. Legal, legal. E você tá aqui? E você subiu comigo? Parece uma coisa que... Eu não sei, sabe? Eu fui reparando isso. As pessoas que tinham tirado as garotas da noite, tava lá. E muitos falavam assim. Menina, se ela souber que eu tô aqui, cara, acaba... Caiu... Sei lá. Acabou. Entende? E aí, eu ficava me questionando se... Sabe? Eu pedia tanto isso, uma pessoa que me tirasse da noite, que fosse rico, que fosse assim, que fosse assado. Mas, ao mesmo tempo, eu ficava me questionando qual era o tipo de vida que eu ia ter com o cliente se ele fizesse isso, por exemplo. Gente, não tô falando que são todos, tá? Como que seria? Se eu aceitaria numa boa, tá tudo bem. Né? Aceitaria numa boa pela... Será que eu aceitaria pelo convívio? Pela... Pela mordomia? Luan, pode ser? Deixaria passar e continuar? Tá tudo bem? Porque garota também é fria pra caramba, gente. Vou mentir pra vocês. Tem que falar os dois lados. O lado de eu me apegar, me apaixonar e ficar louca, cega pelo cara. Como também eu posso ser fria e falar, não, não, fica o que você quiser. Tô nem aí, eu também tô ali, ó. Você acha que eu tô aqui? Tô lá. Então, assim, aí se você faz isso, você faz assim, ah, você não presta. Você é isso, você é aquilo, você é aquilo. Porque a mulher não pode, o homem não pode. Né? Aquela coisa, né? Mas é que a garota não quer saber. Garota, se tá vendo que tá fazendo uma situação dessa, eu também vou fazer. Você esqueceu da onde você tirou? Me tirou. Eu só me casei, não fiquei burra, cega e muda. Não, gente, continuo sendo uma pessoa. Não é verdade? A gente tem que ser sincera. Não é verdade? Enfim. Então, assim. Se é normal, o excesso nunca é normal. Tá em excesso, não é normal. Tá? Se apaixonar, tudo bem, Brum, ah, ficar uma coisinha. Eu sempre costumo falar que minhas paixões duram uma hora. Uma hora, duas horas. Uma hora de conversa e uma hora de quarto. Né? Um exemplo. Só um exemplo. Né? Minhas paixões duram ali. Na hora que eu saio, gente, eu tenho empatia, tá? Legal, bacana, mas não sinto mais nada. Se eu der uma volta no salão, duas, na terceira eu já esqueci, nem lembro. Nossa! Né? Saí com você? Caraca. Tava apaixonada com você há quatro horas atrás. E foi... E foi verdadeiro. Tá? Me entreguei como se fosse mulher, esposa, amante, era tudo. Me entreguei do jeito que eu tinha, achei que isso foi. Mas na hora que eu saio, gente, eu aperto, né, um botãozinho já, puff, voltei no meu padrão, voltei no meu, né, no meu lugar, entendo o que eu sou, e quando eu vejo ele com o outro, eu falo, ó, já tá com o outro, hein, querido? Então, leva eu, hein, leva eu. Então, assim, acho que é porque eu adotei, porque de tanto eu ver várias coisas, gente, né, isso é maturidade também, né, gente, é maturidade, é observar, é analisar, você vai vendo que... Cara, que besteira, entendeu? Não tô falando que não é possível, mas assim, vou te falar, se eu tiver, assim, relacionamento com o cliente muito tempo, eu costumo me colocar no meu lugar e tal, mas eu sei, eu vou percebendo, eu vou sentindo no meu coração as intenções. Gente, tudo na vida é vibração e sentimento. Através como ele sente, ele vibra. Tudo que ele sente, ele vibra. E esse vibrado passa pra mim, é onde eu sinto em mim a verdade. Porque não adianta você falar pra mim, Ai, Tatá, eu te amo, Tatá, eu quero ficar com você o resto da minha vida, eu vou fazer isso, isso, isso e aquilo e tal, 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 tá falando, ó, tá falando. Mas lá dentro não é verdade. E aí não vai vibrar e eu não vou sentir nada, eu vou falar, Ai, sério, que legal, bacana. Ah, legal, bacana, mas... Ah, legal, aí tem gente que sabe que eu tô nem aí, aí a pessoa fala, Você não acredita, né? Eu falei, não, não é que eu não acredito. Eu tô ouvindo, eu tô ouvindo. Eu tô ouvindo, mas não quer dizer, né? Enfim, vocês têm que entender que, né? Mas com o tempo, gente, eu vou fazendo uns vídeos, você vai criando uma maturidade, você vai observando, observa a vida, entende? Não fica, tá lá parada, não tá fazendo nada, observa o ser humano. Gente, eu amo isso. Eu amo observar humano. Porque ele é inconstante, ele muda todo o tempo. Uma hora ele gosta, uma hora ele odeia, outra hora, naná, enfim. Então é muito importante você observar. Tá, gente, eu vou ficando por aqui. Se quer uma mentoria só comigo, individual, clica aqui no link da descrição. Entra lá no meu WhatsApp do grupo, que eu abro toda de segunda e terça. Tá aqui nos comentários fixado. Outra coisa, quer entrar lá no meu Instagram? Arroba tatavelasco. Gente, entra lá, gente. Eu gosto lá. Eu gosto muito do Instagram. Vocês não estão entendendo, né? Então, espero vocês. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, gente.